Não se surre, meu amigo, eu lhe peço Por favor, não fale mais dessa mulher Sua derrota foi maior do que a dor Você não é o homem que ela quer Em seu peito a paixão faz moradia Entre nós dois é nascido meu amor Para mim renasceu um novo dia Nos beijos dela eu fui o sucessor Agora tenho a mulher da minha vida Dedico a ela muito amor e muito medo Ela veio tomar parte em minha vida Para aumentar sua dor de cotovelo Aqueles marcos que beijei antigamente Agora tenho outra vez para beijar Felicidade vou te dar futuro a ver-te Porque amor com amor quero pagar Aquele beijo selou minha esperança Nunca é tarde para ser feliz Eu tenho fé Ela me abraça com o sorriso de criança Eu sou o homem da vida Dessa mulher Agora tenho a mulher da minha vida Dedico a ela muito amor e muito medo Ela veio tomar parte em minha vida Para aumentar a sua dor de cotovelo Eu sou a mulher Legenda Adriana Zanotto